Melhor me dizer melhor eu tenho um serco de rio E aí? Alô! Fala de rir gente! Fala que eu estou tirando aí Ôh, eu tenho um pouquinho mais de água. Sim, eu me douce. Eu tenho uma coisa que eu tenho. Eu vou você? Eu me souber um cara. Salam. Salam. Salam a lei. Salam. 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 Olá aquele... Saudia, Saudi Arabia Where are you from? Follow me, my friend, follow me Damn, that's so far from me Ele é da Arabia Saudita I don't know You like soccer? You like Neymar? Min, Rota What this? What? What? Where are you from? Where are you from? Oh, I'm going to Barcelona I'm going to be coaching you Follow me, follow me Follow me He said it He said it He said it I'm going to be coaching you He said it That's it That's it That's it That's it Follow me Follow me Thank you E aí o quê? E aí o quê? E aí o quê? E aí o quê? É aí O quê? É legal. Olha você. Vá me rar. Mas, eu já estou lá. E aí, o quê? Aí ó... Aí, o quê? É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? Eu posso te levar com você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí